Povo de Tebas e da Trash Hoje a gente vai entrevistar uma pessoa maravilhosa Uma das nossas musas dos anos 80 Que vai ser DJ convidada Quinta-feira que vem, dia 5 Na nossa noite, sala especial Homenageando o cinema Erótico Nacional dos anos 80 Junto com o pessoal do Canal Brasil Que também vai estar com a gente lá E hoje tem o pessoal do SBT também entrevistando ela Porque ela está maravilhosa mesmo A gente brinca falando que ela é a Caterine Deneuve Brasileira e vocês vão ver que é verdade Aldine Miller Por onde anda Aldine Miller Musa da cultura pop nacional Ah, eu estou trabalhando Enlouquecidamente Fazendo cinema, televisão, produzindo teatro É, mentira Volta, porque eu não estou fazendo televisão no momento Ah, estou, né? Toda hora estou na televisão Pode apertar de novo Não, continua Ah, vai daí Por onde anda Aldine Miller Produzindo virgios40.com Aqui no Teatro Santo Agostinho Às sextas-feiras Viajando pelo Brasil Como diria o outro de cabo a rabo É, fiz um longa-metragem Que estreou agora em janeiro Que é Dois Coelhos Que é um filme maravilhoso E ele está sendo cotado como, por enquanto O filme mais bacana de 2012 Assim, ele teve bilheteria igual Spielberg Só para você ter uma ideia Então a gente está feliz Estou voltando para o cinema Que é a minha praia Que eu conheço muito Mas também estou na televisão Também tenho projetos para a televisão Tem piloto pronto Tem, provavelmente, novela Mais para frente Mais para o final do ano E outro espetáculo Produção da Aldine Porque agora Eu descobri que produzir teatro É um barato Cansa, enlouquece Ainda mais uma pessoa como eu Cerceadora Eu quero fazer tudo Desde a hora que bota o primeiro objeto em cena Até a hora de sair de cena E fechar o bordero Mas isso é uma característica minha Desde garoto Então eu já estou preparando Um novo espetáculo Para estrear no segundo semestre Que chama A vovózinha é a mãe Aldine, você É há muito tempo Uma das mulheres mais bonitas Do cinema brasileiro Com o passar do tempo A beleza deixou de atrapalhar Porque o Brasil sempre teve Aquele preconceito Da mulher bonita Não é boa, Tris É Meninas, você sabe que isso é O meio cármico, né Assim Aqui no Brasil Que as pessoas têm mania Aqui tudo é rotulado Entendeu? Se você não tiver rótulo Não funciona Mas Eu acho que sempre tem Aquele momento Aquela coisa de matar um leão por dia E provar que é Que sabe fazer Eu não me incomodo mais Se o preconceito ainda existe Como ele não me atrapalha Ele pode Ele está passando a margem Eu não estou nem percebendo Mas deve existir sim E o teatro foi um tapa na cara De quem fala isso É, então Especialmente agora Que eu não só entro em cena Eu produzo Eu faço tudo Entendeu? Então eu não tenho mais Essa coisa De ser só bonitinha E nem acho que sou Uma das mulheres mais bonitas Acho que sou uma mulher interessante E que tive sorte De estar bem Aos 58 anos Entendeu? De estar com o corpinho de 22 Mas Estamos aí na luta Vamos falar um pouco do passado Já que o tema hoje na Trash 8 É a sala especial Como é que era a relação Com as outras divas Com as outras rainhas Com a Helena Ramos Matilde Mastrange Era legal? Ou a gente pode contar alguma fofoca? Não, era Tem assim Houve um momento Que a Zaira Bueno Ela ficou tão enlouquecida Com a Helena Ramos E nas boas segundo andar Que ela enfiou Uma vassoura piaçaba Nos olhos da Helena Entendeu? Não foi comigo Porque comigo o buraco Teria sido mais embaixo Eu já tinha voado nela Ela é matada Ela entendeu Entendeu? Porque o respeito é bom A Zaira tinha esse problema Entendeu? Mas Helena é uma pessoa maravilhosa A Nicole Matilde Assim Eu sempre me dei super bem Com todas Porque eu nunca quis competir Com ninguém Eu acho que só nasceu Para todos Sinceramente Continuo achando Que se elas estivessem trabalhando Elas teriam espaço É que elas Objetivaram a vida delas De outra maneira A Nicole está muito bonita Também participou Já com a gente Lá na Trash É uma fofa Também É Todo mundo está aí Tem que E aquela coisa assim De várias rainhas E o imperador Davi Cardoso Como é que era? Ele realmente era o imperador? Eu não acho que era não É? Eu acho que nem tinha imperador Você quer saber A Porto de Trashada Era uma coisa para as mulheres O Davi foi um cara aqui Na terra de quem tem um olho Quem é cego tem um olho É rei E o Davi Cardoso Aproveitou isso Então ele produziu os filmes dele E ele era The best The best Nos filmes dele Entendeu? Mas eu trabalhei com tantos outros atores Com tantos Eu acho que Assim O grande representante Da Porto de Trashada Como beleza Não que o Davi não tenha sido Também Também é um cara muito interessante Mas um grande ator Mas um grande ator é o Nuno Leal Maia Eu ia falar exatamente nisso agora O Nuno sim É o grande Não só comediante Como ator Brilhante Premiado E belo Nuno era estritamente belo Alto Lindo Até hoje eu vejo filmes do Nuno Falo pra ele Falo pra ele Como você era lindo Claro que o Davi também era bonito Mas assim Eu acho que se a gente procurar Colocar O rei Não existia rei Eu acho Existiam as rainhas Mas não tinha o rei Mas tinha os galãs Os galãs Eu acho que eu dou o primeiro lugar Pro Nuno Leal Maia Um grande clássico Provavelmente um dos três mais Exatamente O Bem Dotado O Homem de Tu Foi muito divertido fazer filme Então foi muito divertido E é divertido Até hoje você sabe Que quando passa na televisão Eu dou risada Porque ele é tão louco Tão surreal Que ele continua o atual Nos tempos da Vaselina Também deve ter sido legal É engraçado Mas não era como o Bem Dotado O Bem Dotado É realmente Ele tá lá Ele tá lá Eu não sei se você tem acompanhado A produção erótica nacional atual A gente fala que Não tem mais aquele conteúdo Aquela história O terrir Não tem mais aquilo Não tem mesmo? Não, mas primeiro Que não tem mais produção erótica Tem duas coisas Que é bem importante Ficar definida Existe o sexo explícito Que é pornografia E erotismo é outra coisa Então tem um cinema Esse que eu fiz agora Que é um cinema A brasileiro Que encontrou O cinema nacional Encontrou o seu caminho E o que eles estão fazendo Por aí Que ainda diz Filme para adultos Eu não considero Pornografia cinema É simples pornografia É simples pornografia E não é de bom gosto Não é bem feita Como o americano Porque a americana Ainda é uma pornografia Que provoca A nacional As poucas que eu vi São muito Vulgares Trash Mas no mau sentido No mau sentido Não é revival É no mau sentido E nas novelas também Rainha do Sucata Sassaricano Salvador da Pátria Qual foi o seu papel preferido? Você sabe que cada filho É um filho Eu falei esses dias na EBS Que o Magal me perguntou Eu assim Sempre o último filho É o filho que a gente ama A carinha mais Especialmente na coisa maternal No caso da mulher Mas é assim Tem muitos trabalhos Que eu gosto Eu gosto de todos Eu gosto de todas as novelas Do Silvio de Abreu Rainha da Sucata Sassaricano Sassaricano é um personagem maravilhoso É minha estreia na Globo E eu faço uma personagem dupla Então de dia eu faço Uma moça séria Uma secretária séria De noite ela é uma bandidona Amante do Edson celular E a gente comanda É um tráfico danado Mata etc e tal Mas depois eu faço Outra bandida também No Salvador da Pátria E tem tanta novela Mas a Escolinha está aí Agora parece que a Globo Está reprisando a Escolinha Na Globo à tarde Eu vi uma coisa assim A Escolinha é uma coisa Muito legal Não até pela Dona Flor Que era uma personagem De uma extensão pequena Mas pelo trabalho Pelo aprendizado do humor Eu acho que hoje Eu faço humor Pegando modestamente Porque jamais Estaria ao filho Daqueles grandes mestres Chico e todos Os que estavam na Escolinha Mas com O que eu aprendi com eles Então a Escolinha Foi uma grande escola Porque o humor É muito difícil Drama Mas se você falar Vai Aldine Chora Está aqui Entendeu Eu tenho uma veia Dramática Mas a veia cômica É um aprendizado eterno Para mim Tem gente Claro que para o Chico Era uma brincadeira Aquela pergunta Que todos os atores Estão ouvindo agora Como era trabalhar com o Chico É eu trabalhei com o Chico E eu até tive um pequeno romance Com ele Entendeu Ele era uma pessoa maravilhosa Eu nunca esses dias Estava pensando assim Nunca vi o Chico Chamar atenção de ninguém Nunca vi o Chico Maltratar ninguém Nunca vi ele ser grosseiro Com ninguém E a Escolinha Mostrava o quanto ele era Um cara sem vaidade Porque ele Ele era Escada para todos Que estavam na Escolinha E dava liberdade de improviso Total A vontade Quanto mais a pessoa Tivesse talento Mais brilhava Juntou o Chico nisso O que que você Agora nós vamos falar Da Trash Hates Porque agora você vai ser DJ convidada Na boate Mais fervida de São Paulo Que está comemorando 10 anos agora Em maio E como é que era Para você musicalmente Nos anos 80 O que que você ouvia O que que você gostava Olha Eu pergunto a coisa Você tinha tempo Para a música É Ainda tinha Agora que não tem tempo Para mais nada Porque o trabalho Ser produtor É muito difícil Mas eu gosto Muito das frenéticas Eu gosto de Dana Summer Que já veio um pouco antes Mas ela é eterna Aí já pega um pouco De Michael Jackson Também Que é bem o início dele Eu sou uma pessoa Que gosto de tudo Olha É muito legal isso Eu sou uma pessoa Eclética Eu gosto de Verde e amarelo Azul Eu não tenho um quiabo Que eu não como Entendeu Ah isso é quiabo É um gato Quiabo Eu não tenho frescuras Eu acho que eu sou uma pessoa Muito fácil Eu sou uma pessoa Meio irritada Assim Quando eu estou cansada E mal dormida Fora isso Tudo é Mamã com açúcar Agora a gente quer saber Uma coisa bem pessoal Como é a mulher Aldine Miller Não atriz Não produtora Você é caseira Você é família Você se esconde do mundo Você sai para curtir O que você faz Quando você é Aldine Miller mulher Não Aldine Miller Atriz, diretora, produtora Bom, eu sou muito eclética Já falei né Então Aldine é uma pessoa assim Por exemplo Quando fui na estreia da Silvia Bandeira É profissional Mas fui ver a Silvia A Silvia que é uma querida Que eu gosto Que a gente fez escravizaura juntos E a gente estava no mesmo núcleo A gente era amigas no núcleo A gente tinha filhos problemas e tal Então fui ver a estreia da Silvia Mas assim Eu evito o máximo de sair Porque você precisa ficar descansado Você precisa ter energia Você precisa ter tempo Para trabalhar Para pesar Mas é claro que de vez em quando Eu gosto de jantar Gosto de um Paris Six Eu gosto de um Leles Que são meus apoiadores Que eu adoro Que é outra classe Tudo um cara assim Até vou dançar De vez em quando Até mais uma coisa Que tenha mais a ver comigo Não sou essa pessoa Que está fora do seu tempo Assim No mau sentido Sabe Que quer ser menininha Que quer Ai minhas baladas Bom, várias e jovens Não é a minha Então eu gosto Mais ou menos de tudo Mas eu tenho um pé Nessa Aldine reclusa Muito A Aldine gosta muito De ficar com ela Ela é uma pessoa Que se ama Sabe Tem muita exposição já É E a Aldine é um pepino Tinha um tempo Que eu não queria namorar E por que você não quer namorar Porque eu amo a Aldine Não quero emprestar pra ninguém Entendeu É egoísta isso Mas eu me dou muito bem comigo Eu posso passar meses No meio do mato sozinha Não sinto falta de nada Um bom livro Sabe Quinta-feira que vem Você vai brincar de DJ na Trash É Você já fez isso alguma vez? Nunca Será que eu vou dar conta? Pessoal Primeira vez Da Aldine Miller Vai ser na Trash Hades É Primeira vez Eu vou então Agora dar um beijo nela De despedir De agradecer Obrigada Fiquem com inveja Porque eu fui fazer Essa entrevista Com essa fofíssima Ela é realmente Muito carinhosa E muito carismática E vai encontrar com a gente Quinta-feira que vem Na Boate Espere Tchau querida Beijo Tchau